SESALTINA 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 SESALITAS Teus cabos vermelhos já não murcharão Tens o privilégio de ser valentejo Seleiro da nação e o rebanho se presmolha Ele acorda em sobressalto Olha para o céu e ralha O Sebastião com seu passo já cansado Com seu calzinho ao lado vai guardar seu rebanho Sai para o campo a cantar uma canção Já lá vai o Sebastião com seu cão guardar seu gado Olha a magana de gado que se foi à salcadeira Olha a magana de gado que se foi à salcadeira Eu cheguei e embarquei num comboio Que soprava pela linha Às vezes penso comigo e digo Olha o passarinho que banquedo canta Quando está cantando tem uma guitarra na sua garganta Olha o rocino vai fazer um ninho Cantando sem medo dentro de um palcedo Olha o passarinho Olha o passarinho